Na calçada da praça, seu João cruza com um amigo. Esse é o que faz corda pra mim. Seu Arlindo Quadros é um artesão famoso aqui. Teve a gentileza de tecer um presente especial pra gente. É um mango, um relho de cabo trançado e açoiteira larga. A Camila Marconato esteve na oficina dele. Olha a data no cabo deste chicotinho. Mil oitocentos e dezessete. Era do meu avô. Ele puxava tropa arreada. Eles pegavam 30, 40 mula. Arreavam de cangaia, bruaca. Traziam machado, foice, facão pra trabalhar no mato aqui. E traziam sal de cargueiro. Também neto e filho de tropeiro, seu Arlindo nunca atropeou. Desenvolveu o dom pra mexer com guasca, com couro. Ficou na profissão de guasqueiro, aquele que faz os utensílios pra lida com a tropa. As peças são inteiramente artesanais. Obra de arte. Arte de quem aos 86 anos ainda realiza o trabalho por devoção. Todo o trabalho do Guaúcho eu gosto de fazer. Trabalho de couro, de madeira. Houve um tempo, lá atrás, no passado das tropas, em que guasqueiros, artesãos como seu Arlindo, eram tão numerosos como são agora os mecânicos de automóvel. E como a atual variedade de acessórios pra carros, havia uma infinidade de tralhas, tanto pra montaria como pra carga. Hoje a demanda caiu muito. Mas seu Arlindo ainda recebe encomenda. Continua requisitado. Nelson. Especialmente pelos amigos, Camila. Aqueles que gostam de se pilchar, como diz o gaúcho, de exibir o traje campeiro completo, como o seu João Tropeiro, que está de prosa aí com os nossos peões, mostrando seus adornos. O que é essas bolinhas vermelhas que tem aqui? Isso aí é rubi. A fivela com engaste de rubi é de prata. Assim como o prendedor de lenço, o cabo do rebenque, do punhal, a armação da espora. E até a gombo, o senhor, é tem prata? É muito antiga, é 1920. Aqui é prata, aqui é chifra, que foi trabalhada. Foi trabalhada. Do vestuário, a curiosidade verga para os arreios. O paulista se admira da quantidade de pelegos na montaria do gaúcho. Um pelego, dois, três pelegos, tudo gordo. O pelegão gordo ainda. E embora falando a mesma língua, a conversa tem um tom de estranhamento. O que é que usa esse tipo de rédea? Como é que é o nome disso aqui? Lá nós falamos rédea de crina, rédea de serenho. Rédea de crina. É feito de crina, é uma rédea bem macia. Vendo as tralhas lado a lado, seu João observa que no meio de tanta diferença, há uma coisa igual. Os nossos laços são iguais um ao outro, não é? É, até os tentos. Olhando para isso, a gente pode ver também o outro sentido da palavra laço. É a união, o enleio, o entrelaçamento que o tropeirismo promoveu entre brasileiros do centro e sudeste com o sul do Brasil. A união, o enleio, o enleio, o enleio, o enleio. O enleio, o enleio. O enleio, o enleio, o enleio, o enleio.